Estamos novamente no Museu Municipal de Porto Alegre e estamos frente a uma daquelas que é uma das peças mais requisitadas deste museu e que já participou em grandes exposições, como a Europália, o Retábulo Flamengo na Catedral de Antoérico, em Espanha, uma peça que já viajou pelo mundo fora. É um retábulo de Nossa Senhora da Piedade, pertenceu ao Mosteiro de São Bernardo em Porto Alegre e é uma obra típica das oficinas de Antoéria, Bélgica, executada entre 1510 e 1512, em madeira de carvalho, dourada e policromada. Este retábulo está totalmente íntegro, sendo muito provável que originariamente tivesse portas pintadas. A caixa é pouco profunda, com os panos laterais inclinados para criar profundidade. Nossa Senhora, olhando o seu filho, cujo corpo a recousa para o lado direito, assente numa rocha. Nossa Senhora não tem um lar trágico, mas sim sereno e contemplativo, segurando o braço inérte de jus. A parte superior da caixa está formada por um lar, tendo no interior uma pequena estrutura arquitetónica ao estilo gótico. Muito obrigado. Obrigado.